Essa é a nova BROS 160, imponente, mas moderna, o visual arrojado. A BROS 160 é garantia de estabilidade e segurança em todos os tipos de terreno, contando com freios CBS, aliados ao freio de disco nas duas rodas. Olha só, esse modelo distribui a frenagem de modo inteligente. Ao acionar o freio traseiro, imediatamente o freio dianteiro é acionado simultaneamente, com velocímetro, hidrômetro, total e parcial, marcador do nível de combustível, relógio e luzes espia. A BROS 160 tem o painel Blackout Digital, moderno e prático. E olha só, você pode ter a sua BROS 160, essa novinha, através do consórcio Honda, com parcelinhas de R$ 328,03. Você merece o melhor, você merece uma Honda. O Laboratório Rivania Gannen tem como missão contribuir com a promoção à saúde, através da prevenção e o auxílio diagnóstico, com ações sustentáveis e rigoroso controle da qualidade. Para esse controle da qualidade, seguimos a norma internacional, a ISO 9001-2015, uma certificação, onde seguimos todo o controle de requisitos da gestão. Estes requisitos da gestão são implementados em todas as etapas, em todos os processos dentro do laboratório, através do esforço contínuo e conjunto de toda a equipe. Laboratório Rivania Gannen. Aqui cuidamos de você. Esse é o nosso propósito. A Móveis Cândido está, mais uma vez, com o melhor preço da cidade. É o Arraiá de Ofertas Móveis Cândido. TV LED Smart 32 polegadas, só 10x de R$ 139,90. Airfryer 4,5 litros, AM Box, só 10x de R$ 39,90. Lavadora semiautomática 15 kg, Colomark, só 10x de R$ 64,90. Smartphone Redmi, 10x de R$ 99,90. Cômoda sapateira Diana, 5 gavetas, 2 portas, só 10x de R$ 59,90. Colchão box casal de molas, Classic, de Vilux, só 10x de R$ 119,90. Estofado retrátil e reclinável em mola, acompanha rineiras, tecido veludo com 2 metros de largura, só 10x de R$ 149,90. Tudo isso e muito mais nos cartões sem juros. E olha só, a Móveis Cândido entrega seu produto em qualquer lugar. Monta e você não paga nada por isso. Esse é o Arraiá mais animado da cidade. A Móveis Cândido fica na Avenida Santos Dumont, 266. O telefone WhatsApp é 339-9806-1717. Móveis Cândido, a loja que está no coração da cidade. A Escola Adventista tem 125 anos de experiência. Uma história de educação e sucesso. A educação adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao ensino fundamental 1. Temos também o integral, que funciona horário comercial. Nosso lema sempre é escola adventista, muito além do ensino. A educação adventista impacta a família, a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno, pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade. Vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro. Hashtag educação adventista, muito além do ensino. Precisa reformar ou construir? Visite o depósito Mucuri. Aqui você encontra todo o material para a sua construção. Telhas, lajotas, cimentos, materiais elétricos, hidráulicos, tintas, pisos, ferragens e muito mais. E dividimos as suas compras em até 10 vezes sem juros. E se você precisa de um carro para fazer uma viagem, a negócios ou a passeio, no depósito Mucuri você tem a opção de alocar veículos com todo o conforto e segurança. Depósito Mucuri, na Avenida São Zumon, número 700 Centro Nanuc, ou fale conosco através do telefone 3621-5858. Depósito Mucuri, o shopping da construção. Olá para vocês de Nanuc e toda a região que nos acompanha pela TV Três Fronteiras e vocês também que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Começa agora mais uma edição do Jornal do Vale. E hoje nós vamos mostrar que manipuladoras de alimentos que atuam em Nanuc passam por capacitação. Deputado Estadual Wendel Mesquita entrega nova viatura à Polícia Civil de Nanuc. E ainda, governo de Minas Gerais divulga data para cobrança do documento de 2023 de veículos. O Jornal do Vale de hoje está começando. Com o intuito de cuidar do seu amiguinho pet, Nanuc agora conta com a Clínica Veterinária Dente de Leão, com serviços de clínica médica, vacinas, cirurgias, diagnósticos por imagens, exames laboratoriais e emergência 24 horas. Clínica Veterinária Dente de Leão, situado na rua Walter Meirebrito, número 43, no bairro Israel Pinheiro, Nanuc. Casa do Fazendeiro. Aqui você encontra a maior variedade em rações para cães, gatos, aves e pássaros. Aqui você também encontra uma linha completa de pastagens e produtos veterinários para animais de pequenos e grande porte. Que a Nanuc Telecom é o melhor provedor de internet, você já sabe. Aqui os planos de internet são feitos sob medida para sua necessidade. Planos de 35 a 300 mega. Nanuc Telecom. Aqui sua Netflix não trava. Seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade. Experimente o novo. Nanuc Telecom. Internet como internet deve ser. Não dá mais para ficar horas e horas esperando no salão, não é mesmo? Aqui no Salão SOS Beleza, marcamos vários serviços no mesmo horário para você economizar tempo. Salão SOS Beleza, situado na rua Eliozino Souza Barbentos, número 260, no bairro Novo Horizonte, Nanuc. O Sindicena, além dos serviços jurídicos trabalhistas e político sindical, ofertamos ao servidor filiado diversos serviços extras como Xerox e impressões, empréstimos do espaço para evento com todo o suporte básico necessário, declaração de imposto de renda simplificado, parcerias de desconto com o Clube AABB, Escola SEC, Proteção Veicular da Asprovel, Cacheando Real, Plano Mais Saúde, entre outros. Vocês, servidores, tornam o seu sindicato mais forte. Sindicalize! E em visita ao município de Nanuc, o deputado estadual Wendel Mesquita conheceu as novas instalações da Delegacia Regional de Polícia Civil aqui da cidade. Na ocasião, fez a entrega de uma nova viatura. O deputado estadual Wendel Mesquita aproveitou a passagem por Nanuc para conhecer a Delegacia Regional da cidade. Na ocasião, fez a entrega oficial de uma nova viatura. O veículo já está empenhado na Delegacia de Mulheres e chegou à cidade através da indicação do deputado. Vendo hoje essa sede maravilhosa, nova sede da Polícia Civil, com uma qualidade melhor para as pessoas. Antiga sede, as pessoas iam fazer o exame de legislação, ficavam do lado dos presos. Às vezes chegava uma moça e ali os presos mexendo com aquelas moças, numa estrutura muito precária para a população. E hoje chegar aqui e ver essa delegacia com qualidade para atendimento, com uma sala muito arrumada para o exame de legislação, é uma alegria. Eu mandei esse veículo da Polícia Civil, a gente está junto aqui em Nanuc, já foram mais de 3 milhões e meio investidos. Mandamos dois veículos para a Polícia Militar, agora esse para a Polícia Civil, ajudando aí na educação em diversas áreas aqui da cidade de Nanuc. Então, agora também como cidadão de Nanuc, recebendo esse título, essa honraria, eu tenho aí uma responsabilidade ainda maior com essa cidade que a gente faz parte e pode dizer que agora é também filho da terra. O delegado regional de Nanuc avaliou como positiva a visita do deputado. O veículo foi uma emenda do deputado professor Wendel, que está aqui hoje para a entrega formal da viatura. Ele vai ser destinado para a delegacia de mulheres, uma delegacia muito combativa aqui na nossa região, que enfrenta a questão da violência doméstica, ameaças, medidas protetivas. Então, a gente fica muito agradecido por esses investimentos que na gestão Gil's Coleta Alemão tem conseguido, junto aos deputados estaduais e federais, em especial agora esse veículo. E também agradecer ao professor Wendel nessa oportunidade, porque ele já vem destinando também a emenda para a nossa troca de armamento, modernização do armamento. Então, graças a todo esse investimento, a gente consegue oferecer o melhor serviço à nossa população. O prefeito e o vice-prefeito de Nanuc acompanharam o deputado durante a visita. É parceria que nós temos aí na gestão de Gil's Coleta de Malemão, com o governo do estado, governo federal, envolvendo aí os deputados estaduais, federais, os ministros, senadores. E, graças a Deus, até agora tem dado muito resultado. Tem chegado para nós aí, nesses dois anos e meio aí, muitas viaturas, tanto para a polícia militar e polícia civil. E deu certo essa parceria. Eu quero hoje aqui agradecer mais uma viatura aí ao deputado estadual Wendel Mesquita, né, que está sempre aí contribuindo também aí na nossa gestão. Aqui era Biondini, o Eras Biondini e outros deputados que estão sempre aí nos ajudando a nossa cidade. Foi muito importante, né, hoje aqui estamos aqui entregando aí uma viatura, né, da polícia civil. E o deputado professor Wendel, como sempre, né, contribuindo com a cidade de Nanuc. Então, o Gil, o CIEU, a gente sempre buscando, né, pessoas que podem contribuir com a cidade. Isso é muito bom, porque quem ganha é a população. E o deputado professor Wendel sempre aqui presente, sempre colocando recursos para a cidade. Isso é um ganho muito importante para a população. E esse é o trabalho nosso, o trabalho de gestor, o trabalho do prefeito, do vice, dos vereadores. Está em busca de recursos para o benefício da população de Nanuc. O vereador Carmelito Ferreira, o GU da civil, foi quem solicitou ao deputado o novo veículo. O primeiro contato que eu tive com o professor Wendel, solicitei dele uma viatura para a gente aqui, com corropa, transporte de empresas, prontamente nos atendeu e enviou. A polícia civil, ela presta um serviço bacana na cidade, de primeira qualidade, mas quando você presta um serviço, o essencial é que você tenha equipamentos de qualidade para atender a população. Graças a Deus, fomos contemplados mais nessa viatura e só tende a melhorar o serviço. Quando você presta um serviço bom, material humano, não importa se a qualidade é boa. Principalmente quando o equipamento, junto uma coisa com a outra, fica de primeira qualidade e a população merece muito mais. Vamos agora às manchetes que são destaque nos principais jornais do país. Jornal Estado de Minas, FGTS, deve distribuir 12 bilhões a trabalhadores após lucro de 2022. O valor é referente ao lucro de 2022, que caiu 3,7% em relação ao exercício anterior. O colegiado vai decidir sobre a distribuição neste mês. Jornal Tribuna da Bahia, Bruno Reis, admite conversas com o PL de João Roma. O prefeito Bruno Reis, do União Brasil, admitiu que tem mantido conversas com o PL presidido pelo João Roma na Bahia. Jornal Hoje em Dia, vai viajar em julho? Veja as dicas para evitar perrengues com bagagens, hotel, carro, ônibus ou avião. Dentre as dicas para se evitar transtornos, está a organização prévia, além dos cuidados com bagagens. Seguimos com o Jornal do Vale. Uma mulher de 34 anos foi agredida pelo companheiro de 42 anos no fim da tarde de quarta-feira, na zona rural de Governador Valadares. De acordo com a polícia militar, a vítima relatou que a agressão teria sido causada, acreditem, por ela ter cortado o cabelo mais curto e o companheiro não gostou. Ainda de acordo com a PM, a mulher explicou que convive aí quase há dois meses com esse homem e que ele percebeu o corte do cabelo e começou a agredi-la. Nesse momento, o filho dela, de 13 anos, pegou uma faca na cozinha para defendê-la. A vítima afirmou que não foi a primeira vez que foi agredida pelo companheiro. A mulher acionou os militares e, quando eles chegaram na casa, encontraram o homem deitado na cama, com o nariz sangrando e com corte no supercílio. Ele negou as agressões contra a companheira e ainda afirmou que ele foi agredido pela mulher com um tijolo enquanto estava deitado. O homem e a mulher foram encaminhados para o hospital e, em seguida, ficaram à disposição das autoridades policiais. E no próximo bloco, você confere manipuladoras de alimentos que atuam em Nanu e que passam por capacitação. O Jornal do Vale volta logo após o intervalo. Nina Noivas Alugamos vestidos para noivas, damas, páginas, noivos, padrinhos e madrinhas. A tarefa de sonhar é toda sua. A de realizar é toda nossa. Nina Noivas Seu carro quebrou, precisa de revisão ou está com aquele barulhinho no motor e não sabe identificar qual é o problema? Aqui na RN Diesel podemos te ajudar. Temos profissionais honestos e capacitados para buscar melhores soluções com preços justos e dentro do prazo. Na RN Diesel, trabalhamos com as linhas Flex, Diesel de pequeno e médio porte. Troca de óleo, sistema de injeção, suspensão, freios, manutenção em geral no seu veículo. Trazendo sempre a melhor solução, com rapidez, qualidade, para melhor lhe atender. Vê-nos fazer uma visita e faça seu orçamento aqui na RN Diesel. Situado na Avenida Sos Dumont, 847 Centro, Nanuque. Comercial Sabará, rações e acessórios para o seu pet. Situado aqui na rua São Lourenço, 572, no Centro de Nanuque. Na Copermista Cooperativa de Nanuque, você encontra produtos agropecuários, rações em geral e ainda milho, farelos de milho, de soja e de trigo. Encontra também botas, calças, camisas e o sal mineral Copersal para pronta entrega e muito mais. Estamos de volta com o Jornal do Vale e as manipuladoras de alimentos, conhecidas como merendeiras, que atuam em creches e escolas de Nanuque, passaram por uma capacitação. Acompanhe. A capacitação aconteceu na Secretaria Municipal de Educação de Nanuque e reuniu manipuladoras de alimentos que atuam nas escolas e creches do município. O treinamento foi ministrado por duas nutricionistas. O objetivo é de capacitar as chamadas carinhosamente de merendeiras em relação às boas práticas de manipulação dos alimentos na alimentação escolar. O treinamento ímpar para o município de Nanuque teve a capacitação com as manipuladoras de alimentos, nossas cozinheiras, onde foi passado e implementado dois documentos muito importantes, que é o Manual de Boas Práticas e o POP, que são procedimentos operacionais padronizados, justamente visando a segurança alimentar e a melhoria na qualidade da alimentação escolar dos nossos alunos nanuquenses do município. Dentro do conteúdo, foi passada a importância da higiene pessoal, a manipulação higiênica dos alimentos, higienização dos hortifrutis, armazenamento dos alimentos, congelamento e descongelamento, doenças transmitidas pelos alimentos. Para a cozinheira Maria Amaral, o momento foi muito importante. A gente precisa muito de informação, porque não é só chegar lá na cozinha e colocar a panela e cozinhar. A gente precisa de manuzoar, a gente precisa saber como a gente vai usar o alimento, como a gente vai cortar ele, da maneira que a gente vai cozinhar e também como servir. Então isso aqui para nós é muito bom, é uma prática que a gente precisava de informação, que às vezes a gente faz, mas não é da maneira correta, a gente está achando que a gente está abafando, mas não. Aqui a gente aprendeu mesmo como se lavar o alface, como cortar, a maneira de usar a tábua para lavar, para não usar a tábua suja. Então eu achei muito importante, eu acho que essa gestão agora, que está aí, deu muita oportunidade para nós aprender as coisas que nós deveríamos aprender. Então assim, eu amei, eu adorei a equipe maravilhosa, a Mônica, que dá muita força para a gente, que é a oportunidade e o que a gente precisava de oportunidade, a gente temos agora. Então abraçar a causa é muito bom, eu amei. Segundo a Secretaria de Educação, o principal objetivo é de melhorar o atendimento nas instituições de ensino do município. É extremamente importante o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje na Secretaria Municipal de Educação com todas as manipuladoras de merenda, conhecida carinhosamente pelos alunos e por todos os profissionais como merendeiras, as tias da cantina. Então hoje a Poliana, juntamente com a Natália, trabalharam as boas práticas, como desenvolver, como manipular um alimento a fim de evitar contaminação, a fim de que esse alimento seja servido da melhor qualidade possível. Então foi o amanhã, onde todas tiveram a oportunidade de se capacitar, de esclarecer dúvidas e de adquirir conhecimentos para levar para os nossos alunos, que acaba sendo revertido em prol da merenda que é servida nas nossas instituições de ensino. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, registrou a primeira deflação em nove meses, desde setembro, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. O país registrou uma deflação de 0,08% no mês passado e foi a menor variação para o mês de junho desde 2017, quando o índice de deflação era de 0,23%. A deflação é a queda generalizada de preços de produtos e serviços de forma contínua. E no próximo bloco você vai ver que o governo do estado de Minas Gerais divulgou data para a cobrança do documento de 2023 de veículos. O Jornal do Vale volta logo após o intervalo. E no próximo bloco você vai ver que se encontrou. Na raça, você encontra a maior variedade de rações para cães e gatos, além de vacinas e medicamentos para que seu pet esteja sempre feliz e saudável. Raça, rua Minas Novas, número 118, Centro Nanuque. CEMEV, Centro Médico Veterinário de Nanuque. Há mais de 40 anos em nossa cidade, com excelência e tradição em nossos serviços. Com corpo clínico de três veterinários, Dr. Claudio Novo Guzmão, Dr. Rafael Guzmão e Dr. Agatha, atuamos nas áreas clínicas e cirúrgicas de pequenos animais, com serviços de consultas, vacinas, cirurgias, internações, raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma, exames laboratoriais, pet shopping, banho e tosa. O CEMEV também possui o seu próprio laboratório, com estrutura moderna e equipada para a realização de exames hematológicos de pequenos e grandes animais. E sob a supervisão da Dra. Raima Guimarães, o CEMEV possui acreditação para a realização de exames de mormo e anemia infecciosa equina. Estamos situados na Rua Juiz de Fora, número 320 Centro, no NUC, ou entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, 339-9805-2988. Se você precisa de crédito financeiro, está fácil resolver. É só dar um pulinho aqui na Dinheiro Fácil. A Dinheiro Fácil encontra para você a menor taxa e está há quase 20 anos no mercado. Por isso, você pode confiar. A Dinheiro Fácil traz uma grande novidade. Se você não recebe o 13º salário, tem amparo assistencial ao idoso e ao deficiente, pode sim fazer o seu consignado. Não passe aperto, passe na Dinheiro Fácil. Na Praça Teoflotone, 228 no Centro, em frente à rodoviária. Inaugurou em Nanuque a Francilana Importados, trazendo o que arde melhor em perfumes importados, makes e cosméticos em geral. Presentei no Dia dos Namorados com produtos da Francilana Importados. A loja está super preparada e com kits maravilhosos para lhe atender. Francilana Importados, situado na Avenida Sãs Dumont, número 409, Centro, na NUC. Na loja Só 15, você encontra roupas masculinas, femininas, infantil e adulto. Encontra também cama, mesa, banho, calçados, chapéus, bolsas e muito mais. Só 15, sua loja de variedade e com preço único. Avenida Santos Dumont, número 49, no Centro de Nanuque. Estamos de volta com o Jornal do Vale, agora tem a previsão do tempo para a Nanuque e toda a região. Quinta-feira de sol com algumas nuvens, não chove. Em Nanuque, mínima de 18, máxima de 35 graus. Carlos Chagas, mínima de 18, máxima de 35. Serra do Zaymorés, mínima de 17, máxima de 29 graus. E atenção aos proprietários de veículos automotores. O Governo do Estado de Minas Gerais divulgou data para a cobrança do documento de 2023 durante as fiscalizações. O prazo para o pagamento do IPVA 2023 aqui em Minas Gerais terminou em 19 de maio. Passados quase dois meses do final da escala, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos de 2023 começará a ser cobrado do motorista. A cobrança vai variar de acordo ao final das placas. As datas já foram divulgadas no Diário Oficial do Governo de Minas. Placas final 1, 2 e 3, início da cobrança em 1º de setembro. Finais 4, 5 e 6, 1º de outubro. Finais 7, 8, 9 e 0, em 1º de novembro. A portaria informa ainda que durante a fiscalização será necessário apresentar apenas o CRLV 2023 em formato impresso ou digital, dispensando a apresentação de comprovantes de pagamento de taxas e tributos. O motorista que não apresentar o documento 2023 durante a fiscalização comete uma infração gravíssima. É multada em R$ 293,47 e perde 7 pontos na carteira de habilitação. O Jornal do Vale de hoje fica por aqui. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência e até a próxima edição. O Jornal do Vale de hoje fica por aqui. Precisa reformar ou construir? Visite o Depósito Mucuri. Aqui você encontra todo o material para a sua construção. Telhas, lajotas, cimentos, materiais elétricos, hidráulicos, tintas, pisos, ferragens e muito mais. E dividimos as suas compras em até 10 vezes sem juros. E se você precisa de um carro para fazer uma viagem, a negócios ou a passeio, no Depósito Mucuri você tem a opção de alocar veículos com todo o conforto e segurança. Depósito Mucuri. Na Avenida São Zumon, número 700 Centro Nanuc. Ou fale conosco através do telefone. 3-6-2-1-5-8-5-8. Depósito Mucuri. O shopping da construção. A Móveis Cândido está mais uma vez com o melhor preço da cidade. É o Arraiar de Ofertas Móveis Cândido. TV LED Smart 32 polegadas, só 10 vezes de R$ 139,90. Airfryer 4,5 litros AM Vox, só 10 vezes de R$ 39,90. Lavadora semi-automática 15 kg, Colomark, só 10 vezes de R$ 64,90. Smartphone Redmi, 10 vezes de R$ 99,90. Cômoda, sapateira Diana, 5 gavetas, 2 portas, só 10 vezes de R$ 59,90. Colchão box casal de molas, Classic, de Vilux, só 10 vezes de R$ 119,90. Esse sofá do Retratio e Reclinável em Mola, acompanha rineiras, tecido veludo com 2 metros de largura, só 10 de R$ 149,90. Tudo isso e muito mais nos cartões sem juros. E olha só, a Móveis Cândido entrega seu produto em qualquer lugar. Monta e você não paga nada por isso. Esse é o Arraiá mais animado da cidade. A Móveis Cândido fica na Avenida Santos Dumont, 266. O telefone WhatsApp é 339-9806-1717. Móveis Cândido, a loja que está no coração da cidade. Essa é a nova Brose 160. Imponente, mas moderna, visual arrojado. A Brose 160 é garantia de estabilidade e segurança em todos os tipos de terreno. Contando com freio CBS, aliados ao freio de disco nas duas rodas. Olha só, esse modelo distribui a frenagem de modo inteligente. Ao acionar o freio traseiro, imediatamente o freio dianteiro é acionado simultaneamente. Com velocímetro, hidrômetro, total e parcial. Marcador do nível de combustível, relógio e luzes espia. A Brose 160 tem o painel Blackout Digital, moderno e prático. E olha só, você pode ter a sua Brose 160, essa novinha, através do consórcio Honda com parcelinhas de R$ 328,03. Você merece o melhor, você merece uma Honda. O laboratório Rivania Ghanem tem como missão contribuir com a promoção à saúde, através da prevenção e o auxílio diagnóstico com ações sustentáveis e rigoroso controle da qualidade. Para esse controle da qualidade, seguimos a norma internacional, a ISO 9001-2015, uma certificação, onde seguimos todo o controle de requisitos da gestão. Estes requisitos da gestão são implementados em todas as etapas, em todos os processos dentro do laboratório, através do esforço contínuo e conjunto de toda a equipe. Laboratório Rivania Ghanem. Aqui cuidamos de você. Esse é o nosso propósito. A escola adventista tem 125 anos de experiência, uma história de educação e sucesso. A educação adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao ensino fundamental 1. Temos também o integral, que funciona horário comercial. Nosso lema sempre é escola adventista, muito além do ensino. A educação adventista impacta a família, a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno, pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade. Vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro. Hashtag educação adventista, muito além do ensino.